Fala, YouTube! Quer saber como os deslocamentos meio doidos dos personagens na sétima temporada de Game of Thrones talvez façam sentido? Então fica aí que já já eu te conto, meu nome é Pedro Santana e você tá assistindo... Abaixo da Crítica! Bom, YouTube, então no episódio de hoje eu vou tentar explicar pra vocês como talvez os deslocamentos e a manipulação de tempo feitos na sétima temporada de Game of Thrones talvez façam sentido. Nossa, aí você vai ter que forçar a barra pra fazer sentido, hein? Sim, mas eu juro que eu tenho bons argumentos. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de fazer um convite pra você que é fã de filmes, séries, críticas e tudo mais que tem a ver com o mundo do cinema. Se inscreva aqui no canal, tem vídeos novos sobre esse tema quase todo dia. E claro, se você já é inscrito, não se esqueça de compartilhar esse vídeo aqui. Então basicamente no outro dia eu tava vendo um vídeo do canal Film Theory, que eles fazem teorias aí em geral de filmes e séries. E eles estavam tentando explicar um pouquinho como é que poderia funcionar o deslocamento meio absurdo que tem sido feito pelos personagens na sétima temporada de Game of Thrones. Já que, claro, todo mundo percebeu que isso está acontecendo, aquele famoso teleporte de Game of Thrones, porque a temporada foi encurtada de 10 pra 7 episódios. E a história foi acelerada, está num ritmo muito mais frenético do que a gente via nas temporadas anteriores. E isso gerou muitas críticas de muitas pessoas, inclusive eu fui uma das pessoas que critiquei isso ocorrer, especialmente ali no episódio 2, 3 e 4. Depois eu meio que desencanei disso. Eu acabei ficando curioso pra ver se poderia fazer sentido por algum fator externo. E eu acho que eu cheguei numa solução que basicamente tem a ver com o tempo em Game of Thrones. O tempo em Westeros talvez não seja medido da mesma forma que o tempo no mundo real. Como é que eu cheguei nessa conclusão? Bom, primeiramente eu tinha que estabelecer qual era a distância entre determinados deslocamentos que a gente viu dentro do seriado. Então o ponto de referência que eu tive mais óbvio foi o do último episódio, que foi o episódio 6 da sétima temporada, em que a gente vê um deslocamento de depois da muralha até Dragonstone, voltando até depois da muralha em menos de 24 horas. Ou aproximadamente 24 horas, porque a gente vê o esquadrão do Jon Snow lá depois da muralha, ficando aproximadamente de um dia ilhados, porque essa cena começa clara, depois ela escurece, depois ela clareia de novo. Então eu imagino que passe aproximadamente um dia. Então a única forma de medir isso era procurar nos livros e nas fontes se havia algum meio de escala aí do mundo conhecido de Game of Thrones. E a gente inclusive tem um parâmetro muito interessante, que é que nos livros é escrito que a muralha tem 300 milhas de comprimento. Então a partir disso a gente pega aqui, a muralha tem 300 milhas de comprimento. A gente pode medir depois da muralha, antes de Eastwatch, até Dragonstone, a gente tem aproximadamente 2.700 milhas. Então ficou usando a muralha como medição. Então basicamente em 24 horas o Gendryk tinha que chegar de onde eles estavam até Eastwatch, os corvos de Eastwatch tinham que chegar até Dragonstone e os dragões de Daenerys tinham que chegar até depois da muralha. Basicamente seria muitíssimo improvável, porque o Gendryk correndo num ritmo de maratona chegaria em 2 horas em Eastwatch, então 22 horas aí sobrando, os corvos teriam que chegar em Dragonstone aí em menos de 20 horas ou 18 horas. Eles teriam que estar voando a tipo 170 milhas por hora e os dragões de Daenerys não vão me falar que eles teriam que estar movendo aproximadamente na velocidade de um Concorde. Então realmente não faria nenhum sentido. Porém, se a gente dilatar esse tempo, a conta começa a fechar. E por que a gente dilataria esse tempo? Bom, em Game of Thrones a gente tem algumas pistas que o tempo não passa exatamente da mesma forma que o nosso mundo real. Por quê? Lá os verões duram anos, os invernos duram anos, inclusive a longa noite durou 80, 90 anos em um só inverno. Então, se as estações do ano são tão diferentes, seria tão absurdo pensar que o dia podia se contar de uma forma diferente, por exemplo, um dia de 48 horas. Sim, aqui eu tô chutando, aqui eu tô forçando a barra pra tentar botar um pouco de lógica em um deslocamento que não faz sentido nenhum na sétima temporada, mas eu acho que vale a pena o esforço. Se a gente assume que o dia em Game of Thrones tem 48 horas, então fica tudo muito mais fácil. Gendry chegaria do lugar onde eles estavam para Eastwatch em duas horas, aí teríamos 46 horas. Os corvos poderiam voar na velocidade de 100 milímetros por hora, o que não seria um absurdo, porque um corvo de verdade consegue chegar até mais ou menos 50, então um corvo mágico lá de Game of Thrones, que é um corvo correio, digamos assim, voar ao dobro de velocidade não me parece nada absurdo, apesar de ser uma velocidade bastante alta. Então a gente teria os corvos chegando em Dragonstone aproximadamente 27 horas, então aí no total a gente tem 29 horas. 29 horas a gente ainda teria 19 horas para os dragões da Daenerys chegarem até depois da Muralha, o que eu também não acho nenhum absurdo, até porque são criaturas mágicas e estariam andando aí a um pouco mais de 200 quilômetros por hora, assim, não seria nada que a Daenerys pudesse lá com a sua força segurar em cima do dragão e conseguir voar até lá. Então eu acho que nesses parâmetros talvez as distâncias façam sentido em Game of Thrones. Mas isso é claro, é só a minha teoria para justificar uma série que eu gosto bastante. Então é esse YouTube, se você gostou do vídeo, clica aqui na marca d'água para se inscrever no canal, dá um joinha, que a gente bastante, que eu trouxe a série inscrito no Mais TV Comum do Cinema. Diz comentários se você concorda com essa possibilidade, se você discorda, tudo isso é muito válido, tem esse YouTube. Até a próxima!